E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal do lado da Horde, é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou dar um rolezão, mano, nervoso com a minha Horde, é ter a nova, meu parceiro, mano, igual nós antigamente, capacete na mão, GoPro instalada, e vamos acelerar a bicha, meu parceiro, você tá doido, mano, olha essa Horde do jeito que ela tá linda, mano do céu, é a Horde dos sonhos, meu parceiro, olha isso, mano do céu, Olha essa moto, meu parceiro, de verdade mesmo, essa Horde aqui, rapaziada, é a minha primeira Horde, tá ligado, não tem outra Horde, eu reformei ela inteira, e mano, essa daqui é a minha moto, tá ligado, acabou de ficar pronto, o Vinícius da V8 fez pra mim, obrigado, bebê, vou dar um rolezão agora, e agora, pai? Vamos colocar o capacete, você tá maluco, meu irmão, já deixa muito like pra quem gosta de motovlog raiz, mano, hoje o bagulho vai ser louco, eu tô sem placa, rapaziada, na horneteira, que ela vai ser minha moto de decoração, eu não quero ficar andando muito com ela, então vai ser o primeiro e último rolê com a Hornet, rapaziada, então deixa muito like, que vai ser difícil eu sair com ela de novo pra rua, vou deixar ela sem placa, sem retrovisor, e vambora, meu parceiro, deixa eu tirar esse anel aqui, ai, mano, tem que passar no posto a abastecer, porque ela tá sem gasolina, ó, ela acabou de pintar o tanque, então colocou só 5 litros aqui só pra ligar, e o freio, como eu troquei tudo, as pastilhas de freio também, é, tem que sangrar de novo, o freio tá meio ruim dela, o de trás e o da frente, mas vambora, rapaziada, cê tá doido, mano, olha o barulho dessa moto, rapaziada, cê tá doido, ai, velho, olha o meu celular já querendo cair do bolso, peraí, deixa eu arrumar aqui, bora, mano, tem que ficar ligeiro, porque eu tô sem placa, mas vamo nessa, cê tá doido, mano, faz muito tempo que eu não ando, cê tá doido, pai, nossa, rapaziada, Mano do céu, o freio dela não tá muito bom, ó, tô apertando tudo, e o do pé também não tá bom não, tem que tomar cuidado Ah, e também tem que tomar cuidado, rapaziada, porque os pneus, tá novo, tá até com um plastiquinho ali, tá vendo, ó, então, mano, pra escorregar um pneu desse, é, tá com aquela cera de pneu novo, tá ligado? É, o freio não tá muito bom não, meu parceiro, mas vamo nessa Tô pegando o jeito dela de novo, faz muito tempo que eu não ando, será que tem um posto pra lá? Não lembro Ah, tem um ali, ó, mas lá deve ter polícia, meu Deus do céu Freia a moto, a moto tá sem freio, coloquei até o pé no chão Meu Deus do céu, que perigo tá isso aqui Bora pro motovlog, rapaziada Cê tá doido Mano, saiu umas labaredas de fogo aqui Nossa, mano, ixi, acabou que ter um acidente aqui, hein, rapaziada Ixi, mano, tomara que não tenha se ferido aí Nossa, mano, que mancada, viu Que mim, mano Tomara que esteja tudo certo aí Deixa eu ver se tem polícia no posto Vou parar aqui mesmo Ih, tem polícia lá na frente, eu vou virar aqui Tô sem placa, rapaziada Tô querendo ir pra casa E aí, meu patrão Bom, coloca 30 reais pra mim, por favor Isso Ai, meu take novinho, meu Deus do céu Acabei de pintar a moto Tá nova, no pelo Mano, que moto linda, véi Cê tá doido Hã? É minha, é minha Dá pra derrubar Acabei de pintar tudo, meu patrão Tô em primeiro rolê com ela Nossa, mano Peguei a moto, desmontei ela inteira, tá ligado? Pintei tudo Motor Chassi Comprei os kits tudo original Só alegria Só alegria Paga lá dentro Tô pra cá, vai quanto tempo, falou? Trinta Trinta, né? Hum, vou pegar isso aqui, cara Que porção? Vai ser trinta reais Na bomba da moto ali, ó Trinta Isso Vai ser no crédito, tá, moça? Porque a situação não tá fácil Trinta e sete Fechou Nossa, que caro Vai ser gostoso Uma mil, eu gosto de correr Coloquei aqui, ó Emporrou? É pesado aquela moto lá, hein? É pesado, ainda mais com o pneu furado Não, aquele pneu Sabe aquele pneu que ele comprou? Aquele pneu que cola no asfalto A moto não escorrega Ah, eu sei Aquele de corrida Isso Cara pra caramba Eu sei Esse aqui é bom também Ele é pra cidade e pra pista Do lado ele é como se fosse aquele lá Isso Esse é tudo liso, né? É quando esquenta ele gruda muito Isso, gruda Tá bonita? Ah, obrigado, meu chefe Obrigado mesmo Você tá doido Vamos lá dar uma volta agora Bombando, graças a Deus Aham Fala, meu irmão Fica com Deus, hein? Bora, rapaziada Bora nessa, irmão Escapou a marcha Você tá doido? Mano Agora vai começar o motomog Rapaziada Seja bem-vindo Oxe, tá escapando a marcha? A segunda tá escapando, rapaziada? Que isso? Depois eu vou ter que ver Ah, porra! Nossa senhora Que moto gostosa, meu irmão Mano, a minha segunda marcha Tá caindo lenta Não sei porquê Não sei porquê Ó Vamos terceira Oxe, não entendi agora Vou testar Pera aí, rapaziada Pera aí, rapaziada Tô andando com vocês aqui, ó Ó, primeira Até limitar Segunda A 120km por hora Ela troca Ela cai neutra Ó Vamos ver a terceira Cê tá doido, irmão E eu tô sem freio Cê tá doido Cê tá doido, mano? Já deixa muito like aí, rapaziada Tá muito massa Que moto chave, véi Cê tá louco As abaredas Tá muito massa também, véi De noite dá pra ver melhor Cê tá doido Cê tá doido, mano Eu tô achando incrível, rapaziada Cê tá doido, irmão Nossa, que brisa Faz muito tempo que eu não ando com essa moto, mano Cê tá doido, maneteira É, cê tava adormecida Mas cê acordou, babai Deixa muito like aí nesse vídeo, rapaziada Juro Deixa muito like mesmo Porque Só quem das antigas sobe O que eu já não passei com essa moto aqui, pai Vou achar um retorno agora pra voltar Que eu tô longe de casa, hein Tá pega Eu vim, vim volta a cidade Bora, rapaziada Vamos pegar a BR voltando agora Vamos pegar a BR voltando agora Cê tá doido, mano Agora que eu tô pegando o jeito dessa moto Até do freio, porque não tem muito Tô pegando do jeito até onde que a marcha tá travando Tá na minha frente Cê tá doido, mano Cê tá doido, maneteira Vamos embora Mano do céu Que sensação é essa que eu tô sentindo, meu pai Obrigado, rapaziada Cê tá doido Muito massa, velho Deixa muito like nesse vídeo, rapaziada Juro Muito, muito, muito Era o rolê assim que cês queriam? Então toma Eu vou chamar toda a rapaziada Pra nós dar o rolê das antigas de novo Esse vídeo eu tenho certeza Que ele não vai monetizar no YouTube Ele vai ficar amarelo E eu não vou receber Mas cê tá louco, mano Eu vou sempre trazer esses vídeos pra vocês Mesmo que não pague Porque, mano É isso aqui que não é grossa, pai É isso aqui que cês gostam Vai pra lá, vai pra cá, meu lindo Ai, mano Que da hora Eu entrar ali, mas vou entrar lá Ai, esse cara tá jogando pedra em mim Mano, que ronco é esse, velho Que ronco é esse Olha isso É uma sinfonia Esse escapamento, mano Cê tá doido, meu irmão Chave demais Essa segunda aqui tá me tirando, hein Tem que ver o que aconteceu agora Com essa segunda Não tava assim? Cê tá doido, mano Que delícia de moto Tomar cuidado aqui nessas curvinhas, rapaziada Que o pneu ainda tá Aquela serinha, tá ligado? Eu não fiz muita curva Essas curvinhas assim, ó Pra derrubar o peão É rapidinho que cês pneu novo Ah, mas eu sou bom de moto Irmão, já vi gente caindo Quase devagar Virando a esquina assim, ó Caindo de moto grande Porque tava com Com cera no pneu É uma dica pra cês aí, rapaziada Mano, trocou o pneu Anda devagarzinho Vai fazendo umas curvinhas assim, ó Ih, tô sem placa, irmão Fá 50 não pega, não Esqueci que eu tô sem placa Vai ter marcha Mas faz isso, rapaziada Quando cês trocar o pneu Anda devagarzinho fazendo curva Pra tirar a seira do pneu Apesar que eu não fiz isso, né? Já saí metendo louco Mas façam Cê tá doido, mano Essa moto chama muita atenção Ó, chegamos aqui na parte da cidade O bagulho vai roubar a cena Quero no rolezão noturno Com o bagulho, viado Rolezão brabo Vou passar nesse 9h30 aqui Porque eu tô sem placa mesmo E eu não quero que a polícia Me pegue hoje Porque Não é que eu sou errado, tá, polícia Se você ver esse vídeo É que eu só quero levar Minha moto pra casa E nesse exato momento Eu tô sem placa Então eu não quero o BO Não quero o BO Gosto da polícia Polícia de Londrina Parar no nazão Todo aí É firmeza pra caramba Meu primo é policial O Jota é policial Mano Admiro o trabalho dos caras E eu sei que se eles me pegarem Exatamente Eles vão estar fazendo o trabalho deles E eu tô errado Então Todo respeito aí A polícia militar E também de todos os estados aí, né? Aqueles que não atrasam o lado E... Tá com a rapaziada Todo mundo junto É o melhor que tá tendo Todo mundo se ajudar Vai pegar aqueles caras Que... Quer tomar nossos bagulhos, certo? Chama, rapaziada É isso, mano Aí, o bagulho chama atenção demais Os caras, mano Os caras, tipo... Mano, olha aí esse bagulho Tá ligado? Acabei de chegar em casa E aí, Jota? Fui demais Beleza? Mano Que rolê incrível, véi Mano Melhora da minha vida, irmão Que rolê foi esse, parceiro? Manda de novo, Muca? Vou ser preso Tá louco O bagulho foi muito massa Acelerei tudo Sem freio Acabou o freio? Tem que sangrar Ah, por que acabou o freio? É porque desmontou a moto inteira Fez ela tudo de novo E como é que foi de Paulinho? É por isso Hã? Acabou o freio Acabou o freio Como é que você brecou, então? Reduzindo e pisando tudinho Até o final Lá embaixo É, quase... A moto tem dois freios O carro é só um, né? É A moto tem um na frente E no pé, um atrás Você não anda de moto? Você não sabe andar de moto? Não, eu não sei, véi Cara, vai ser hoje, então Pega a mini moto lá Pega lá Não, vai dar merda Que merda? Quer andar comigo? Não, melhor não Faz ele andar na 150 Na mão com o único É, vem cá Não, não, não Não, não Vai, vai, vai Aqui Aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É legal É a primeira vez Vai, vai 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 Só um louco Eu tô subando Olha lá Olha lá Olha lá Bora, tem a cor Vamos começar esse vídeo Tem a cor Deixa eu lá Vai lá Vai lá Cala Vai lá Aí você perdeu aí É, vai Fodeu Vai lá Eu sou velho Eu sou velho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Luka, 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 Luka Rapaziada Então é isso, mano Se você gostou desse vídeozão, mano Deixa muito o seu like Mano, deu um rolêzão nervoso de horde Mano, aí chegamos aqui Peguei a 160 de manobras 160 com duas rodas na frente É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeozão, mano Deixa muito o like Vou guardar a horneteira aqui E é isso Deixa o likezão nesse vídeo É nóis, valeu E fui, mano Essa é a clue Love is forever